A TV Zoom hoje apresenta mais um programa que visa mostrar a seus telespectadores a ação de uma instituição de serviços às comunidades locais, divulgando os trabalhos dessa instituição internacional aqui em Nova Friburgo, no Brasil e em todo o mundo, apresentando mais um Rotary em Ação. Chegou o aplicativo da TV Zoom. Com ele você pode assistir a nossa programação ao vivo, acessar notícias, ver e rever seus programas preferidos a qualquer hora do dia ou da noite. Mas não é só isso. Através do aplicativo da TV Zoom, você pode enviar as suas fotos ou vídeos diretamente do seu celular para a nossa equipe. Baixe agora mesmo. É de graça. Disponível para Android e iOS. É conteúdo 100% Nova Friburgo, na palma da sua mão. Bom, companheiros, amigos, telespectadores, estamos recebendo agora os nossos companheiros do Rotary Club Olaria. E eu passo aqui a palavra a eles para que eles se apresentem para quem está aí acompanhando o Rotary em Ação. Olá, Rosângela. Fabrício Marques Stutz, classificação Calçados, sócio fundador e presidente de 2015 e 2016 do Rotary Club Nova Friburgo Olaria. É um prazer para nós do Rotary Olaria estar aqui no programa mais uma vez, dessa vez para falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, mais especificamente sobre o Cia do Carmuda, que é o nosso projeto de educação ambiental, ministrado nas salas de aula da Rede Municipal de Ensino, que tem como principal objetivo informar e conscientizar as crianças sobre a importância da preservação do meio ambiente e a importância do uso racional dos recursos naturais. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse projeto, inclusive da última vez que tive a oportunidade de estar aqui no programa com o nosso ex-presidente Bruno, a gente falava sobre o lançamento do projeto que aconteceria na ocasião da visita do nosso governador Américo Xavier Maia Neto, no mês passado, e hoje a gente traz para os amigos de casa conhecerem um pouquinho do nosso trabalho um vídeo sobre esse lançamento desse projeto e trago comigo dois companheiros também que vão falar um pouquinho sobre esse projeto. Então, a gente trouxe um vídeo e a gente está à disposição aqui por que precisarem. Explica para a gente, já que esse vídeo vai estar sendo passado para que nossos telespectadores acompanhem, como é que vai acontecer esse projeto? O que vocês visam com esse projeto? Olha, Rosângela, como eu falei, o projeto é um projeto de educação ambiental que a gente visa levá-lo para as crianças da rede municipal das escolas públicas a princípio da nossa região de atuação. A gente já tem lá o nosso vídeo na tela, que foi o vídeo no qual fizemos o lançamento desse projeto com a presença do nosso governador e também de crianças da rede municipal de ensino, duas escolas aqui do bairro de Olaria. E a nossa intenção maior nesse projeto é exatamente conscientizar e fazer com que as crianças possam difundir a importância da preservação do meio ambiente com pequenas atitudes. A gente fala de problemas, mas o nosso foco principal nesse projeto são as soluções. A gente acredita que com pequenas atitudes no nosso dia a dia a gente pode ajudar e muito a mudar a situação do nosso meio ambiente, não só aqui na nossa cidade, mas também no planeta de forma geral. E vocês têm ideia de quantas crianças serão beneficiadas? Qual o vulto, né? O que pode proporcionar para o município um projeto como esse em matéria de alcance de população? Olha, Rosângela, para a nossa surpresa, esse projeto está começando, mas já está sendo um sucesso. Inclusive, a gente já tem a solicitação aí até da rede municipal que ensina através da Secretaria de Educação para que a gente possa levá-lo a outras regiões. A nossa intenção inicial e, a princípio, agora nesse segundo semestre de 2015, é levá-los a duas escolas aqui da nossa área de atuação, duas escolas de Olaria. Aproximadamente 300 crianças serão alcançadas a princípio e, de repente, para o ano que vem, a gente vai estar, com certeza, a gente vai estar abrindo para outras escolas, mas em relação ao número total, isso a gente ainda não tem essa informação, porque são muitas escolas e a gente tem que conciliar a agenda, conciliar datas, por conta até do trabalho voluntário, por conta dos nossos companheiros da nossa comissão desse projeto. Então, a gente está aguardando essa primeira fase para que depois a gente possa pensar esse projeto para o próximo ano. E os seus companheiros, os nossos companheiros que estão aqui, como vai ser distribuídas essas atividades? Qual a contribuição? Qual a ideia desses companheiros para poder formatizar e viabilizar esse projeto? Olha, Rosângela, a gente tem lá no clube, a gente criou uma comissão do projeto Cedo Carmuda, que é uma comissão formada não só pelo Roberto Vianna e o Fernando Cavalcante, que estão aqui conosco, mas também pelo Eduardo Vogt, o Carlos Alberto do Almo e a Rita Ribeiro. Essas cinco pessoas, juntamente comigo e o ex-presidente Bruno, a gente vem se reunindo há cerca de oito meses trabalhando nisso. Então, cada um dentro dessa comissão tem uma função, a gente vem fazendo reunião semanal para que a gente possa organizar esse projeto de forma a atender os nossos objetivos. E essas duas pessoas que aqui estão comigo, esses dois companheiros que têm trabalhado com muito empenho e carinho, são os dois responsáveis pelas apresentações em aula. No vídeo até a gente tem algumas imagens na qual eles apresentam esse projeto para as crianças e assim também será feito na sala de aula. Eles estão já treinados, já têm muita experiência no assunto e eles que vão passar essa mensagem para as crianças através da sala de aula. E a gente também tem um material didático com uma cartilha de aproximadamente 24 páginas, uma cartilha com desenhos profissionais que foi toda elaborada por essa comissão com conteúdo sobre esse tema do meio ambiente e que tem uma linguagem bem atual, bem direcionada exatamente para essas crianças, para que a gente possa atingir o coraçãozinho delas, a mente delas e que a gente possa ter os objetivos alcançados. Então, esses companheiros que aqui estão têm essa função e os demais companheiros também da comissão que aqui não estão também têm desempenhado um papel importantíssimo para o sucesso desse projeto. Principalmente depois da tragédia de 2011, que ninguém esquece, enfim, e áreas ficaram completamente largadas. Eu acho que esse tipo de projeto com reurbanização acho que é uma colaboração de cidadania além de projetos ecológicos. Exatamente. Sem dúvida, Rosângela, o problema de 2011 realmente mexeu muito conosco. O nosso clube é um clube de 2013. Desde a fundação do nosso clube a gente já vem pensando em fazer algo desse tipo. E o nosso clube já vem trabalhando nisso mesmo antes da gente ter essa crise hídrica do ano passado, que foi muito falado no nosso país. A gente já vem trabalhando com isso. Vocês puderam ver até nas imagens que foram vinculadas, que faz parte do nosso projeto também o plantio de árvores. Então, após as aulas em sala de aula, a gente leva as crianças para algum local que esteja necessitando desse plantio. E as crianças fazem esse plantio também das árvores, que também é muito importante para o nosso meio ambiente. Companheiro Fabrício, então vamos passar a palavra agora para os outros companheiros. Por favor, Fernando primeiro. Por favor, Fernando, se apresente. Bom, Fernando Cavalcante, classificação gestão e educação ambiental, Rotary Club Nova Friburgo Olaria. Nós estamos muito satisfeitos por estar participando do projeto Educar Muda, do Rotary Olaria, porque esse projeto é um projeto que anuncia, de uma certa forma, um novo futuro. Na medida em que a gente tem hoje uma crise ambiental seríssima, na realidade é uma crise que limita o desenvolvimento da própria humanidade, é uma crise que pega a humanidade como um todo, ela supera crises econômicas, supera crises sociais, ela é uma crise definitiva, porque ela mostra o limite dos recursos naturais da Terra frente a esse modelo de desenvolvimento que a gente tem hoje. Agora, essa crise toda, ela suscita uma certa até tristeza, por a gente estar passando por essa crise, por a gente estar percebendo a falta d'água em grandes cidades, o desmatamento, enfim. É um problema muito sério. E a criançada, ela fica meio que assustada. Será que a minha geração vai encontrar o fim do mundo? E o nosso projeto é exatamente o contrário. Hoje a gente percebe que nós já temos a tecnologia para superar todos esses problemas ambientais. É uma questão da gente educar, é uma questão da gente passar as informações para essas crianças, para eles terem fé, para eles terem absoluta confiança e certeza de que a crise ambiental existe, mas as soluções para essa crise também existem. Está dentro do projeto Se Educar Muda. Bom, nós vamos continuar escutando aqui os nossos companheiros e o desenrolar desse projeto, mas eu peço a vocês um minutinho, que a gente vai dar um intervalo e volta já já. Chegou o aplicativo da TV Zoom. Com ele, você pode assistir a nossa programação ao vivo, acessar notícias, ver e rever seus programas preferidos a qualquer hora do dia ou da noite. Mas não é só isso. Através do aplicativo da TV Zoom, você pode enviar as suas fotos ou vídeos diretamente do seu celular para a nossa equipe. Baixe agora mesmo. É de graça. Disponível para Android e iOS. É conteúdo 100% Nova Friburgo, na palma da sua mão. Olá, telespectadores e companheiros. Estamos retornando ao Rotary em Ação, conhecendo esse importante projeto do Rotary Clube Olaria. E eu gostaria agora de passar ao companheiro Roberto para que ele se apresente, porque ele está aqui participando com a gente do programa para vocês saberem quem são os companheiros do Rotary Olaria. Meu nome é Roberto Viana, do Rotary Clube Nova Friburgo Olaria, Classificação, Arquitetura e Urbanismo. Nós estamos fazendo esse projeto, fazendo esse estudo e esse projeto há algum tempo. Eu, o Fernando e, como o Fabrício falou, de uma comissão. E a gente fez esse lançamento, como vocês já viram no vídeo. E agora, eu e o Fernando fizemos essa apresentação. Gostaria que o Fernando, então, falasse um pouco dessa nova experiência nossa, junto com aquela criançada lá, na apresentação lá no Sanatório Naval. Olha, é sempre uma emoção muito grande quando a gente está de frente para essa criançada. E essa criançada percebe que a gente está levando uma mensagem importante para eles. e a coisa foi tão interessante que eles fizeram vários trabalhos de redação, de desenho, de criação de dancinhas. Teve umas meninas que fizeram uma apresentação de uma dança lá fantástica. Como é que eles se envolvem na temática do meio ambiente? Inclusive, hoje, é uma questão fundamental para essa nova geração. A gente retomar o contato dessa nova geração com a natureza. porque existe uma certa desconexão nesse momento das crianças e dos jovens da natureza. Não sei se é por causa daqueles aparelhinhos que eles ficam o tempo todo ali digitando, o contato com a natureza às vezes fica meio que perdido. E hoje em dia já existe até um transtorno por déficit de contato com a natureza. Isso vai levar a criança muitas vezes a ficar mais gordinha porque vai ficar em casa com aqueles videogames só comendo besteira o tempo todo. Traz problemas de visão porque fica só vendo videogame fica só vendo celular e não olha para o horizonte não olha para o verde não olha para o azul. Então, esse projeto da gente tem esse detalhe esse detalhe de levar as crianças motivá-las a elas perceberem conforme está passando aí no vídeo elas perceberem a importância do contato com a terra do contato com as plantas do contato com os bichos conhecer isso tudo para a gente entender que isso tudo é uma unidade é uma unidade a terra é uma unidade do qual nós somos uma parte e a criança tem que se entender também como uma unidade desse planetinha que precisa nesse momento do nosso cuidado. Fernando, a gente está assistindo aí no vídeo no dia da apresentação vocês já colocaram as crianças para... com a mão na massa digamos assim com a mão na massa com a mão na terra inclusive é uma coisa interessante porque às vezes as crianças vão em ambientes rurais e às vezes inadvertidamente alguma professora ou alguma tia chega e diz assim olha, você tem que sair da terra porque a terra é suja e não é suja a terra é o nosso planeta e é o único planeta que a gente tem então foi interessante a experiência lá da gente plantar e muitas vezes empurrar a terra com a mão para sentir a terra na sua mão é importante a gente voltar a ter esse contato com a terra não encarar a terra como uma área suja evidente que a terra tem um monte de micróbio que a gente tem que lavar a mão etc, etc e tal mas é importante a gente perceber que é da terra que sai todo o nosso sustento a gente não pode chegar para uma criança e dizer que a terra é suja e depois querer convencê-la a comer uma cenoura que vem da terra aí ela vai dizer não tia a cenoura vem da terra e a terra é suja então é preciso a gente retomar um novo discurso uma nova narrativa sobre a nossa relação com o nosso planetinha e nesse trabalho vocês estavam comentando aqui em off que várias crianças participaram crianças inclusive com limitações motoras mas que podem e estão contribuindo para a ideia desse projeto olha, teve um rapaz que nos deixou muito emocionados um aluno especial que ele fez um desenho maravilhoso que era o desenho do arco-íris ele explicando lá com toda dificuldade dele que o arco-íris é produzido pela chuva e pelo sol mas que quando aquela chuva cai no chão ela também produz um arco-íris de flores e de plantas que nascem a partir dali então na realidade era uma poesia feita por um aluno especial que nos deixou muito emocionados naquele momento então é um trabalho de inclusão com certeza esse projeto vai ser não só de conscientização de informação mas vocês vão estar podendo fazer um trabalho de inclusão com certeza e como é que está sendo a participação como é que foi chegar lá na comunidade como é que foi dessas professores que passam essas ideias de que é sujo enfim porque também é diferente para esses profissionais um projeto como esse com certeza primeiro a gente tem que agradecer até o sanatório naval por ele ter aberto as portas e o sanatório naval é um espaço maravilhoso que Friburgo tem e é muito legal a gente ver as crianças brincando no sanatório naval se apropriando de uma certa forma daquele espaço então eu acho que isso tudo produz no contexto como um todo produz um ambiente produz emoções produz sentimentos que hoje eu tenho certeza do meu tempo de magistério de que a gente ensina muita coisa mas se tudo que a gente fala se não entrar no coração se a pessoa não sentir isso profundamente como diria Santos Inácio sentir saborear intensamente essa mensagem isso não vira prática isso não vira cotidiano na vida dela bom estamos encerrando o Rotary em Ação passo aqui ao presidente para deixar rapidinho uma frase ou um agradecimento para a gente poder encerrar o Rotary na verdade Rosane eu queria agradecer como você falou das escolas que estão participando do projeto eu queria agradecer em nome do Rotary as escolas que estão abraçando o nosso projeto conosco se empenhando em nos ajudar e mostrar para as crianças o que a gente pode fazer um pouquinho mais pelo nosso planeta bom gente a gente se despede convidando você a estar antenado sempre sempre com Rotary em Ação e conhecendo essa importante instituição que tem vários companheiros que querem colaborar cada vez mais para a nossa cidade e para o mundo somos um presente para o mundo e para o mundo